De uma reforma, não é? De um tratamento. Qual o nome da senhora? Maria. Dona Maria. Dona Maria, essa rua aqui quase nem descia, né? Por conta que estava muito ruim mesmo, né? Aqui não desce. Tem quanto tempo já? Tem uns 10 anos? Tem. Pode ter uns 5. E 5 pra lá, né? Muito bem. Está vindo numa boa hora, né? Essa recuperação. Está vindo numa boa hora, porque eu lembro que o texto... E o inverno... E aqui é pertinho, né? Para a Vila Lobão. Dá até para... Ali em Pasquitano. Exatamente. Muito obrigado, tá? Nada. Que bom que está chegando, né? Espero. Valeu. A gente vai acompanhar ali o prefeito. O prefeito está indo ali para visitar outra rua. E essa rua ali também está muito deteriorada. O prefeito ficou sabendo aqui, ao conhecer a segunda travessa Monção. Também ficou sabendo desse outro... Desse outro trecho aqui, que realmente precisa de uma atenção da prefeitura. E ele está vindo visitar pessoalmente aqui, conversando com as pessoas. E o prefeito vindo conhecer de perto, né? Essa tem sido aí a... Prefeito, essa tem sido aí a sua característica, né? Vindo conhecer de perto os problemas, né? Conhecer, andar nas ruas, conversar com o povo, ouvi-los, ver de perto o problema e encontrar a solução. Fomos eleitos para isso, para poder trabalhar com a comunidade, trabalhar com o povo, ouvir esses aclames e, consequentemente, ajudá-los. Ok. O senhor veio ali para a segunda travessa Monção, mas ficou sabendo também de outra problemática aqui, né? Isso a gente só vai saber se a gente vir. Vir de perto, né? Vindo de perto. E esse acelho da comunidade é dizer que o prefeito, sempre depois da eleição, estão ausentes e dar uma demonstração diferente. De vir, ouvir e estar presente na comunidade. Porque se fosse um problema eleitoral, todos estariam. Então é necessário que venhamos até ele, possamos dar esse problema de perto e, consequentemente, tentar resolver ou ajudar para tentar, pelo mínimo, minimizar todos os problemas que existem na comunidade. Muito bem. Obrigado, prefeito. Olha aí. Aqui é a outra rua. Saber aqui do... Essa rua aqui, ela interliga lá na outra, né? Qual o nome desse trecho aqui? Aqui é a segunda travessa também. Ah, é a continuidade daquela, né? Ah, tá. Olha aí. A continuidade da segunda travessa Monção. Eu imaginei que seria outra rua, mas é a mesma rua, só que ela faz uma curva. E olha só, realmente precisando de uma atenção aqui. E o prefeito veio atender aqui os reclames da comunidade. A gente vê aqui, realmente, que a população, ela quer essa presença, né? E o prefeito faz questão, uma característica do prefeito Fábio Gentil, que sempre está ao lado da população, solucionando de perto. Olá. E aí, rapaz? Tudo bom? Como é que tá, senhora? Tudo bem, minha princesa? Como é que tá, você? Tudo bem? É, tá bom, tá? Tudo bem? Tá bom, é da ele, tudo bem. É, meu rapaz. É, meu pai, tá? Oh, beleza. Aquela é da FSC. 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 É da FSC.